Mano, nessa pare ela não quer ninguém Só quer rebolar e joga o popopo alto Cheia de maldade, mas ela já vem Se joga na cama e depois tira o salto Sem exclusividade ela joga bem Se ela tá na pista não desce do salto Mano, na maldade sabe que ela vem Com um olhar sincero te tomar de assalto Olha só como ela vem jogando pro pai Dois gole no gin, dois gole no dry Será que depois a gente vai, vai? Mas acho que não, essa mina tá bem E ela olha pra minha chain e pede de novo Dá pra ver que ela tá bem e esconde o jogo Ela acha que me engana, ela é do tipo uma dona Fala que hoje não tem, depois vem provoca na cama Ela sabe do jeito, tinha um maneiro de me provocar Parou na minha frente, começou a jogar a bunda pro ar Hoje no baile, essa mina tá que tá E depois do baile, no meu QG vai colar, então vem Então sobe a escada, vai pra varanda Em cima da laje que hoje você toma sua malandra Senta e toma Então sobe a escada, vai pra varanda Em cima da laje que hoje você toma sua malandra Senta e toma Tá nadinha, vai no chão, desce Ela quer jogar pro chefe Tá envolvida com a tropa, balança essa raba, sete, sete, sete Tá com dois e vira pandeiro Eu sei que o clima tá maneiro Te deixei molhada do nada, parece que choveu no quarto inteiro E olha só como ela vem jogando pro pai Dois gole no gin, dois gole no dry Será que depois a gente vai, vai? Mas acho que não, essa mina tá zen E ela olha pra minha Jane e pede de novo Dá pra ver que ela tá bem e quer mais um povo E ela é do tipo uma dona Ela acha que me engana Fala que hoje não tem, depois vem provocar na cama Então sobe a escada, vai pra varanda Em cima da laje que hoje você toma sua malandra Senta e toma Então sobe a escada, vai pra varanda Em cima da laje que hoje você toma sua malandra Senta e toma Senta e toma Senta e toma Senta e toma Senta e toma